Fala família LS, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí o vídeo dessa vez, igual vocês viram aí no título, revelando o segredo, né família? Isso mesmo, a gente fez um vídeo desse recentemente aí com o Astra falando sobre o segredo do nosso astrão e às vezes muita gente vem me perguntar isso no Instagram qual a melhor maneira de resolver esse problema que alguns carros têm e hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês então já vai deixando o socão no like pra gente aí já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente vai tá junto sempre, né família? Vocês sabem disso, que a gente vai tá junto sempre então vai se inscrevendo, deixa o likeão, ativa o sininho de notificações porque tem vídeo todo dia aqui no canal e eu sei que vocês não querem perder nada, né? Desse jeito vocês ajudam a fortalecer bastante o canal então assim, família hoje, o que que é o maior problema do Brasil pra quem quer ter um carro tirando... tem vários problemas, né galera? mas esse é um dos principais problemas pra quem quer ter um carro hoje que não seja um carro... vamos dizer assim, um carro popular um carro... amor, liga o Waze aí, por favor e etc então assim, ó, o que que acontece? os carros, quais são os piores problemas aí pra ter um carro hoje? o custo de manutenção o primeiro problema o segundo problema é... o custo de... pra você comprar um carro hoje tá muito caro os carros tão super faturados aí, galera carro zero nem se fala então, né? e os usados cada vez aumentando mais e mais e mais então assim, é... são vários os fatores que impedem as pessoas de comprarem os carros legais hoje no Brasil tem muito carro aí que tá praticamente inviável a gente tava olhando esses dias meu pai sempre teve... o sonho dele sempre foi de... olha, que pau que a CG vai indo o sonho dele sempre foi ter um Camaro, galera tipo assim, não sonho, né? mas assim, a vontade ele sempre teve muita vontade de ter um carro um Camaro, um carro mais esportivo e tal e ele tava olhando andou olhando uns Camaros esses dias aí e viu aí que tá 180 mil um Camaro 2012, galera isso mesmo, 180 pau mano, Camaro 2012 a gente achava por 100 conto nas antigas 100 conto você achava um Camaro 2012 aí né? com mais rodadinho e tal e os 120 mil você achava um Camaro bom aí com uma quilometragem boa e assim, família esse é um problema no Brasil, né? o preço dos carros subindo muito, né? é bom pra quem já tem o carro mas ruim parece que tem alguma coisa ali impressão minha, impressão minha, né? e ruim pra quem quer trocar ou comprar e etc então, família o outro erro principal é o outro problema principal é sobre o que eu vou falar nesse vídeo né? que é o consumo, galera isso mesmo vocês sabem que tem carros que consomem mais tem carros que consomem menos, né? o Civic em si é um carro aí que o consumo é um pouquinho elevado por ser 1.8, né? temos também o Astra lá na garagem e a gente andou falando aí sobre o Astra e seu melhor consumo hoje a gente vai falar sobre o Civic, família isso mesmo o Civic, né? pra você atingir um bom consumo pra você conseguir um consumo legal no carro ele tem que ter um giro certo isso mesmo ele tem que ter um giro certo, né? e é disso que a gente vai falar hoje a gente vai revelar o segredo pra você fazer a melhor média possível né? andando com o Civic então vocês perguntam Luciano qual que é a velocidade ideal pra gente conseguir andar com o Civic numa forma econômica? galera o normal de se andar hoje em dia é... as pessoas andam a 100 de 100 a 110 então vamos ir a 100 aqui pra gente ver que giro que o Civic fica ó vamos ir a 100 estamos indo a 100 por hora né? o carro tá a 2.600 giros 2.500, 2.600 giros então assim Luciano no Civic é uma forma econômica andar a 100 por hora? família? não não é por que não é, Luciano? agora me explica por que não é se a 100 por hora é uma velocidade que fica num baixo giro porque o Civic, galera pra quem assiste os meus vídeos e sabe ele tem um grande problema que é o problema do torque né? o carro não tem torque em baixa infelizmente ele não tem torque em baixa se você ficar andando a 100 por hora você vai chegar na subida o carro vai baixar muita velocidade ele vai baixar aí pros seus 90, 85 por hora numa subida forte né? e pros seus 95, 90 numa subida mais ou menos então isso atrapalha o consumo por que? porque você tem que pisar né? pisar mais fundo no acelerador pra mandar mais combustível pro carro desenvolver na subida mandando mais combustível bebe mais então 100 por hora não é a velocidade ideal pra você andar de forma econômica com o Civic ah Luciano e a 110 melhora? cara melhora melhora só que mesmo assim eu acho que não é a velocidade ideal pra você andar pra fazer uma média legal com o Civic ah então que velocidade que eu tenho que andar? galera você tem que andar nessa velocidade aqui ó vou atingir ela pra vocês pra vocês verem aí ó ó 120 por hora é a velocidade perfeita pra você fazer média com o Civic ah Luciano mas 120 já não é um pouco meio mais rápido meio correndo pra fazer média não galera no Civic não no Civic você andando a 120 você vai conseguir fazer uma média muito boa por quê? porque ele fica 3 mil giros ainda o câmbio desse carro é muito longo então ele fica 3 mil giros ainda então você consegue manter aí uma velocidade legal um giro baixo né porque pra um carro aspirado galera 3 mil giros tá suave tá suave demais então assim você consegue manter uma velocidade legal a 120 você viaja relativamente rápido né e e você consegue fazer economia por quê? porque quando você chega numa subida né você chega numa subida você não perde tanto desempenho o carro já tá um pouco embalado é lógico galera você tá na descidinha pô aí você pode manter 115 110 118 pra né não forçar tanto o carro e não beber tanto mas vai chegando no fim da descida ó o que nós vamos fazer ó nós estamos a 114 aqui tá indo a 115 e tal tá chegando o fim da descidinha é só uma reladinha no pé pra ele ir pra 120 ó foi pra 120 na subidinha ele não vai perder tanto família então isso é perfeito ó tá vendo ó tô só mantendo o pé ó ele tava a 125 caiu pra 120 então tipo manteve a velocidade o Civic precisa disso ele precisa manter a velocidade se você deixar ele cair a velocidade você vai ter um pior consumo e assim você não vai fazer uma média legal com o carro tá família é eu sei que o carro tá na reserva tá família eu vou abastecer ali na frente já vou parar pra abastecer daqui a pouco deixa eu ver ele sair daqui que tem um buraco aqui desse lado aí ó que zoado esse horário não tem nem o que falar né véi o painel do Civic fica lindo nesse horário mano fica lindo mesmo então família esse é o melhor modo de você economizar combustível com o Civic aí vocês me perguntam né véi quanto que faz por litro o Civic desse jeito se você conseguir manter essa média de 120 km por hora na gasolina nossa véi se você conseguir manter essa média a 120 km por hora na gasolina você vai fazer uma média de mais ou menos 12,5 12,8 km por litro tá o Civic não faz muito milagre galera né se for uma pista bem plana se você tiver sorte você vai conseguir fazer uma média de 13 km por litro na gasolina tá família eu tô falando desse carro aqui com o ar ligado né se você tirar o pé aí tirar o pé não se você desligar o ar e andar mais nessa velocidade que eu tô falando pode ser que você consiga melhorar essa média aí mas eu com o ar ligado e andando a 120 125 direto eu consigo fazer médias aí de 12,5 a 12,8 km por litro no Civic tá então tipo assim eu acho que é uma média justa pro carro eu acho que é uma média boa aí você fala Luciano eu quero andar um pouquinho mais forte então vamos aí pro seu 140 km por hora vamos lá que já é uma média mais legal ali tem uma subidinha forte vamos ver se ele perde desempenho andando a 140 ó a 140 ele fica 3.500 giros sobe muito pouco giros são só apenas 500 giros aí então isso é também uma coisa bem legal né que você consegue manter uma média ainda legal com o carro você vai fazer aí cerca de 11 11,5 com litro andando com essa média aí de 140 por hora que eu acho que é justo galera eu acho que é justo ó ele tá subindo a 145 aqui agora vou só manter o pé aqui vamos ver a quantos por hora que ele vai subir ó tô só mantendo ó baixou um pouquinho tal 137 e essa média aí você vai manter aí os seus 11 km por litro ah Luciano mas eu quero andar mais forte pô então vamos vamos andar mais forte vamos andar aí nossa esse ar tá tá tenso hein a gente tá gelando hein vamos andar aí então a 160 160 galera ele fica 4 mil giros essa é a última velocidade que você vai conseguir andar né fazendo uma média mais ou menos legal você vai fazer isso aos 10,5 10 km por litro na gasolina por que Luciano por que a última velocidade porque a partir de 4.500 giros esse carro aqui ele abre né meio que o VTEC dele aí e começa a beber mais galera daí ele 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 melhora o rendimento de alta né então você vai ver aqui agora ó eita o que aconteceu ali deu alguma zebra aí ó deu algum B.O.zinho ali ah a gente ia mostrar aqui ele andando a a 180 aqui que média que ele fica é de giro né mas a gente vai parar pra abastecer ali e daí na próxima descidinha ali eu finalizo com vocês é mostrando o carro a 180 por hora quantos giros nossa nossa cheiro de bicho morto sentiu e ainda tá fechado o negócio aqui aí eu mostro pra vocês família a quantos que ele fica né nesse giro aí de 180 por hora mais ou menos né que daí você perde de fazer média de combustível mas você consegue andar um jeito mais forte com o carro aí e a gente vai mostrar pra vocês na prática isso aí beleza só vou parar pra abastecer aqui e já volto aí com vocês aí galera abastecidos coloquei quanto que eu coloquei? já esqueci já 80? coloquei 80 de gasolina aqui agora olha o tanto que dá 80 de gasolina no Civic ali ó lembrando galera ele tá na gasolina tá na gasolina então bora dar uma aceleradinha ali na descidinha pra vocês verem quantos giros que ele fica né a 180 família ele tem uma descidinha boa vai dar pra gente testar isso vai ser legal a 180 galera você andando a 180 direto com esse carro aqui ele vai fazer cerca aí de 8 8,5 com 1 litro na gasolina tá família então tipo assim eu acho que por ser uma é uma média até boa assim andando numa velocidade alta porque assim é tenso galera é uma velocidade né bem razoável bem boa então tipo se ele fizer essa média aí tá ótimo 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 ó lá galera vamos ver quantos mil giros ele fica de quinta o coisa dele é bem longo né galera vocês sabem ó 180 5 mil giros 4.800 mais ou menos 4.800 giros aí mais ou menos ele fica a 180 tá família tipo assim é uma velocidade boa é uma velocidade razoável é mesmo assim ainda você consegue aí fazer seus 8 8,5 que pra mim eu acho bom velho andando numa velocidade alta dessa nossa tá muito frio velho então pra mim tá justo é bom demais galera esse é o segredo da média aí do 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 Civic né espero que vocês tenham gostado desse vídeo revelando o segredo igual fiz com o Astra recentemente se você quer saber dessas informações sobre o Astra é só voltar aí tem alguns vídeos pra trás aí revelei o segredo do Astra 140 cavalos e é isso aí família espero que vocês tenham gostado vocês já sabem nunca foi sorte sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre e é nóis família já deixa o like comentem aí embaixo o que vocês acham sobre essas médias aí se tá bom se tá ruim se é justo ou não é e é nóis até a próxima fui tchau